A FATEC, Faculdade de Tecnologia do Centro Paula Souza, está com o evento Portas Abertas. Excelente oportunidade para você ir conhecer a Faculdade de Tecnologia, conhecer os cursos, saber quais são as opções para você se engajar. Eu vou conversar com o André Giraldi, que é professor e diretor na FATEC, e vai trazer os detalhes para a gente. O André, chega aqui, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Leir, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, novamente, por estar aqui no seu programa, né? E mão de um grande abraço para a dona Iliana, que eu tive o prazer de conhecer. Sem dúvida, será dado. Bacana. E o evento FATEC de Portas Abertas, quando é que começa? O evento vai ser dia 7 de maio, né? Todas as informações já estão no site da FATEC Mojurim, no site www.fatecmm.edu.br. Lá, os candidatos que queiram conhecer a FATEC, as pessoas que queiram conhecer o evento, vão ter a chance de conhecer 57 empresas da nossa região. 57? 57, né? E a SEC TV sempre apoiando esse evento. Que legal, hein? Então, são empresas da região que vão mostrar seus produtos, suas tecnologias, né? É vestibularfatec.edu.br. Aí, no Andando TV, tá? É vestibularfatec.edu.br. .edu.br, né? Então, são 57 empresas, né? Agora, começo de maio, a SEC TV patrocinando o evento, ajudando o evento, né? Então, onde a população da nossa região vai poder conhecer, né? As empresas. Ah, eu quero trabalhar nessa empresa. Como que eu faço? Então, vai ter a pessoa do RH lá recebendo o currículo. Que bacana. As três ETECs da região, Mojiguassu, Mojiminim e Itapira, vão estar presentes. Também as faculdades, né? Marema Coulada, Franco Montoro, Iese, FATEC Itapira. Então, o SENAC, que estava aqui, da grande parceira, o Marcelo. Então, a gente uniu para crescer com esse evento, né? Que legal. Então, agora acontece aí em maio, comecinho. Lá, os candidatos podem visitar as instalações da FATEC, as empresas expositoras. São 57 empresas da nossa região. E só grandes nomes, né? Só grandes nomes, né, Laíra? Então, eu posso falar que é um dos maiores eventos do interior do estado de São Paulo. Olha, pessoal, eu costumo dizer o seguinte. É muito importante a FATEC. Muito importante. Existem dois tipos de pessoas básicas no mundo. São aquelas que sentam e reclamam. E lamentam. Acham culpados para tudo. Enquanto que tem aquelas que levantam, que sacode a poeira, que revida, que vai à luta. São pessoas como essa que encontram as oportunidades. Você fica aí lamentando o seu azar, né? Enquanto tem gente que não lamenta o azar, porque às vezes ele vem trazendo sorte. Só depende de você. Nada cai do céu. FATEC Portas Abertas é um bom exemplo para essa questão. Vai lá para você conhecer. Quem se forma na FATEC hoje, André? Não fica desempregado, fica. Não fica, Alain. É até importante essa fala sua. Nesse momento que alguns setores de economia estão passando por alguma crise, mostra o quanto o evento cresceu. O ano passado nós tivemos 46 empresas. 46. Agora nós estamos com 57. Quer dizer, tivemos um aumento. É. Um aumento aí de mais de 20%. Né? Então mostra que as empresas estão procurando na FATEC, outros parceiros aqui da nossa região mostrando que eles querem mão de obra qualificada. Então o jovem, a pessoa que está desanimada tem que estudar, tem que se qualificar para atender a demanda de mão de obra qualificada das grandes empresas que estão na nossa região, novos investimentos que estão por vir. Que bacana, hein, gente? Para de sentar, para de lamentar, levanta, vai na FATEC no próximo dia 7, leva seu filho, leva o sobrinho, leva o afilhado, chama o seu pai, chama aquela figura que está na presença do pai, na imagem do pai, a mãe. Vai conhecer a FATEC. Além de um evento familiar, além de você sair para passear com a sua família, você planeja o futuro. André, quais são os cursos mais procurados da FATEC? Os cursos mais procurados, né, Naí, é sempre do período noturno. Então é o curso de projetos. O pessoal precisa estudar à noite, né? É à noite, porque o pessoal fala, ah, eu vou estudar à noite porque eu vou trabalhar durante o dia. Se engana. Se engana, né? O aluno que estuda de manhã, no curso de projetos mecânicos, análise do antissistema, também trabalha nas empresas, né? Então aí está a dica, vestibularfatec.edu.br. Lá os candidatos vão encontrar os cursos, né, que são oferecidos aqui em Mojiminim. Então nós temos projetos mecânicos de manhã e projetos mecânicos à noite. Análise de desenvolvimento do sistema manhã e análise de desenvolvimento do sistema de manhã e à noite. Mecatrônica à tarde e gestão empresarial e modos de ensino à distância à tarde. Faculdade de Tecnologia, FATEC, esperando você. Faça a sua inscrição. Vá conhecer a FATEC. Profissionalize-se. Invista em você. Quanto paga de mensalidade por mês, André? Não paga nada. É de graça. É uma faculdade pública, gratuita e de qualidade. Alain, eu volto a falar, né? A gente está esperando você nesse evento. Com certeza, será um prazer. É que você faz parte disso. Bacana, eu agradeço. Começamos em 2010 lá com oito empresas. Pois é, eu ia comentar isso agora. E agora, 2016, 57 empresas. Esse boom, né, André? Esse boom. Então a SecTV faz parte, você faz parte. Obrigado. Estamos esperando vocês lá para prestigiar e vir festejar com a gente esse grande evento. Estaremos lá. A gente se vê lá, com certeza. Obrigado. Obrigado, viu? Novamente, boa noite. Um grande abraço para você. Esse é o sempre competente professor André Giraldi da FATEC. Ele e a equipe dele conseguiram desenvolver a Faculdade de Tecnologia da nossa região, da cidade de Mojimirim e transformá-la numa das melhores do estado de São Paulo. Motivo de orgulho? Mais do que isso. Motivo de incentivo? Para você buscar também sempre o melhor para você, viu? Para de reclamar. Levanta, sacode a poeira. Você consegue, você pode. O André já deu uma dica fundamental aí, ó. A procura maior dos cursos é do período noturno, né? O que significa que a concorrência é menor no período diurno. É só você escolher a melhor opção para você aí. E lembre-se, sem sacrifício ninguém consegue nada.